Olha aí, tratorzão aí, virando a terra Esse é o Volta BM 125i Tombando a terra aí Já fez isso aqui Já fez todo esse quadro aqui Isso aqui é o inverno no Ceará Que é o verão no sul, né? O inverno aqui é quando a gente chove A gente tem isso aqui Quando chove aqui no Ceará A gente chama de inverno Sendo a estação do ano no verão, né? Mas aqui a gente trata de inverno porque chove Aí quando é o inverno aqui A gente trata de verão, é porque não chove É coisa do Nordeste, é isso mesmo Então aqui começou a chuva, é inverno E é o verão aí embaixo Rio de Janeiro, São Paulo, Rio 40 graus Como dizem os outros, né? E aqui, aqui não Aqui pra nós é o inverno porque tá chovendo Aí todo mundo cuida Pra fazer a plantação Aqui, ó Vamos plantar o milho aqui Nossa plantadeira ali, a baldã Com o nosso tatuzinho aqui O 65X É, é o bichão Já tá com a semente aqui dentro já Vai plantar o milho híbrido aqui Plantar o milho híbrido E mandando embora A configuração de potência pra essa plantadeira aqui Teria que ser uns 75 HP Mas o 65X aí, ele é bruto Aí tem que começar com 275 Ela tá até pensando em tirar uma linha dessa Que a gente tem outro cabeçalho E colocar três linhas Essa plantadeira é boa, viu? Ela é mista É plantio direto e convencional Aqui a gente vai fazer o plantio convencional E aqui ela sobe Quando o tatuzinho começar a engatar Aí dá empinada Mas Sai plantando que Que não faz uma cova A plantadeira aí, ó Plantando o milho Pessoal atrás Levando Semente de capim e mombassa Fazendo a consorciação É isso aqui, ó Chegou a chuva aqui No Ceará O negócio é plantar Gostou do vídeo aí Deixa um like pra gente, vá Aí Esse seu like é muito valioso pra nós Ele vai Fazer com que nosso Canal suba mais no YouTube Valeu Deixa um like pra nós aí Olha isso